Bendito seja o nome do Senhor. Nós estamos de volta no capítulo 17 do livro de Atos, os versos 31 e 32. 31 e 32 do livro de Atos. Vocês vão decorar essa escritura. Eu acho que tem uns dois meses que eu estou pregando aqui. Mas é assim mesmo. A hora que vocês cansarem, me avisem, viu? Por quanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou e disto deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam, acerca disto te ouviremos outra vez. E mais uma vez eu vim aqui falar sobre a ressurreição. Pedimos a tua bênção, que a tua palavra, que é espírito e vida, expulsem as doenças, os poderes de Satanás, traga luz à nossa alma e nos dê a força necessária para corrermos com paciência a carreira que nos está proposta. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Assentai, irmãos. Primeira coisa, está à disposição dos irmãos a mensagem deixando escapar a pressão. Tem alguém aí que tem alguma pressão sobre você? Tem? Eu cheguei de viagem e parecia que lá em Jerusalém que eu não tinha nem problema. Não tinha nem nenhum problema. Olha, estava tranquilo, cabeça fria, andando na rua, não tinha ladrão. Que beleza. Aí cheguei aqui, no dia que cheguei, aí disse, olha, a vistoria do seu carro não deu certo, não sei mais o quê, estava errado. o banco ligou que precisa de você ligar lá e não sei o quê. Ele tinha um monte de problemas. E cada um foi criando aquela coisa que um pouco se está parecendo um balão. Meu Deus, hein? Ele tem que deixar escapar a pressão. Tem que sair, senão você não aguenta. Ah, se não fosse Jesus. Você vai lá, ora, pede o Senhor, olha, não estou dando conta, não. Aí vai, parece que murcha tudo, não é? Transfere para ele todas as pressões. Amém? Muito bem. Então, está aí a mensagem, deixando escapar a pressão. Irmão Fábio, se você estiver com muita pressão lá, um colega para cá, um problema para lá, um cliente para cá, Jesus, me ajuda. É assim, viu? Muito bem. Tem um irmão que pede para explicar a diferença entre mentir e omitir. Sabe, é uma coisa tão, como é que eu diria, tão esclarecedora, porque você sabe quando você está mentindo, é quando você falta com a verdade. quando alguém te pergunta, quando alguém te inquire aquilo e você diz uma coisa que não é verdade. Não se mente apenas com palavras, às vezes se mente com ações também. Você dá um sorriso para um irmão aqui e você está morrendo de ódio dele. É mentira, não é? Aí você chega em casa e diz assim, e olha e abraça a mulher, amor da minha vida. E olhou para outra lá no meio da rua hoje. É mentira. É mentira, você está mentindo. Agora, há coisas que você... Sabe o que é omitir? Omitir é assim, é quando você não é chamado para prestar esclarecimento sobre aquilo e você diz, eu não tenho nada com isso, eu vou ficar na minha. Então, eu estou aqui me resguardando. Eu sei desse caso, mas eu só vou dizer e vou dizer a verdade se eu for questionado. Se eu não for, então, você se omite de entrar em alguma coisa que não é da sua alçada. Então, você não está mentindo, mas se você se antecipa, porque tem gente que... A Bíblia, ela é perfeita. Ela diz, você não deve ser demasiadamente justo. Tem gente que quer ser justo demais. Não, eu sei, eu vou falar. Mas fala quando te perguntar. Se perguntar, você fala, se não fizer, você fica na sua. Você está omitindo a verdade? Não, eu estou... E eu vou falar uma coisa. E eu vou falar uma coisa. Minha mãe dizia, desde que eu era criança, quem conversa demais dá bom dia a cavalo. E tem gente que gosta de falar demais. E a Bíblia diz que até o tolo se passa por sábio quando se cala. Não é questão que você está faltando com a verdade. É que você não foi chamado para aquilo. Você deve dizer quando você for comissionado, chamado para aquilo. Aí diga a verdade. Diga a verdade sempre. Não diga meia verdade. Diga a verdade absoluta. Não importa se vai prejudicar quem quer que seja. Diga a verdade. se te perguntar, se não te perguntar, calado. Vocês querem ver o que é mentir? É assim. Falaram que aquele deputado tinha conta na Suíça. Ele foi lá correndo para dizer não, eu venho cá prestar depoimento porque eu não tenho conta lá. Ele foi lá e mentiu. Se ele tivesse ficado quietinho, deixa o negócio montar lá. Mas ele acabou sendo expulso porque mentiu. Não foi nem porque ele tinha conta lá, porque ele mentiu. Foi lá falar, conversar demais. Então, fique no seu lugar. Só fale quando você for chamado para falar. Eu gosto do irmão Brana e é uma coisa que pouca gente entende. Deus confiou ao profeta William Brana a vida das pessoas. Ele disse, eu sei de problemas aqui que se eu falasse haveria crimes, haveria mortes, adultérios, desonestidade. Deus deixava ele ver. Ele disse, mas eu só falo quando eu sou pressionado a falar. Se Deus me diz, fala, então eu falo. Se não, eu não falo. Então, esta é uma das causas que às vezes nós, esse é o oposto nosso. Nós nem sabemos nada da vida das pessoas e começamos a fazer imaginação e aí tem um negocinho que se chama, sabe, uma coceira que dá na língua e você sai, pega o telefone e já liga para outro. Sabe o que aconteceu com o irmão? Você nem sabe o que está acontecendo. Nem tem certeza. E às vezes a pessoa está lutando com o espírito, com a situação, sabe, para sair fora daquilo e já tem uma meia dúzia, uma dúzia de linguarudo, conversador, que acha que é dono da verdade. Então, escute bem, aprenda a falar quando você for chamado para falar. Se não for, fica quieto. Ah, o senhor não sabia, sabe, olha quantas vezes. Eu vou dar um testemunho aqui. Diz que testemunho próprio, na boca própria, é defeito. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Minha mulher não é a mulher mais espiritual do mundo, não. Mas ela tem uma virtude que eu gostaria que as mulheres e que os irmãos pudessem ter. Sabe o que é? Ela nunca vem me trazer problema da vida de ninguém. Às vezes acontece alguma coisa na igreja e eu chego em casa e diz que o pastor é o último que fica sabendo das coisas. Aí eu chego em casa e digo assim, mas você sabia que estava acontecendo isso e isso? Disse, sabia. Por que você não me falou? Porque ela não foi chamada para falar. E o irmão Bruna diz, quando você vê um problema e você não tem a solução para aquele problema, guarda isto aí, irmãos. Isto aí é que dá fé para arrebatamento. É conhecer mistérios e fazer sensacionalismo que dá fé para arrebatamento. Arrebatamento é uma vida. O irmão Bruna diz, se você conhece e vê um problema e não tem a solução para ele, então, feche a sua boca. Feche a sua boca porque você não tem solução. Se você vai dar seu palpite, você vai simplesmente piorar aquela situação. Qualquer coisa que você souber na vida de qualquer pessoa, se você não tem a solução para ele, e a solução a gente tem, só que a gente não usa. A gente usa a língua para falar. Se você usasse o joelho para orar, eu tenho certeza que a solução viria. É verdade ou não é verdade? Esta é a solução, mas não se faz. é uma pressa muito grande para ajudar as pessoas. Não é para ajudar, é para atrapalhar. Então, olha, tem coisas que você se omite de falar, porque não é, se você não tem solução, você não resolve, sabe, o que você vai falar? Isso não é falta de dizer a verdade, não. Fica na sua. Deus sabe cuidar de todas as coisas. Então, eu penso que a diferença entre mentir é você dizer uma coisa que não é verdade. E omitir, sabe, você fica, eu vou ficar aqui na minha até que eu seja chamado para esclarecer isso. Então, eu estou, vou ficar aqui nesta posição. Está certo assim? Amém? Eu estou vendo ali, tem dois amigos do irmão Diê ali, dois irmãos. São de onde? São do Congo. Eu vou trocar com vocês, eu vou ser congolês e vocês vão ser brasileiros. Está bom assim? Está bom? Fala para eles aí, Diê. Que eu vou ser congolês e eles vão ser brasileiros. Quer trocar comigo? Troca? Já vi que vocês são mais sabidos do que eu. Viu? Já conheci que vocês são dois moços bem sabidos. São mais sábios do que eu. Querem trocar comigo. Quer dizer que eu sou mais bobo do que vocês. Estou trocando. Aleluia. Muito bem, vamos voltar aqui no nosso assunto começando pela nossa escola de hoje de manhã quando eu falei aqui sobre o que é ser escolhido por Deus. E eu, todo mundo quer ser escolhido por Deus porque a Bíblia diz que só os escolhidos não vão ser enganados. Quem é que quer ser escolhido aqui? É muito bom ser escolhido. O escolhido não vai se enganar, vai se salvar. Mas quando se fala que o escolhido é escolhido para sofrer, quem é que quer sofrer aqui? Escolhido para sofrer. É. Porque Deus disse para Paulo, eu te escolhi desde o vento da tua mãe. Que coisa boa, sou um escolhido. Mas eu vou te mostrar o quanto você vai padecer pelo meu nome. aí o negócio fica diferente. Quer dizer que ele me escolheu, me escolheu, vai me dar a vida eterna, mas vai me colocar aqui em muitos problemas. E há problemas que nós procuramos com a nossa própria mão. Quer ver uma coisa? Deixa eu falar para vocês aqui. Paulo tinha um desejo imenso de ir em Roma. Um desejo muito grande de ir em Roma. Os irmãos avisaram para ele, lá em Atos 20, nós vamos chegar lá, dizendo, olha, você vai para Jerusalém, você vai ser preso. Ele disse, eu estou disposto até a morrer, não somente ser preso. Aí ele vai levado preso para Cesaré, de Jerusalém, e lá em Jerusalém ele se apresenta diante de Festo, diante do rei Agripa, e ele tinha oportunidade, Agripa disse, não tem nada que condena esse moço, esse moço está certo em tudo. ele disse, mas eu apelo para ser julgado no tribunal de César. Ele queria ir para Roma. Ele queria ir para Roma. Eu não sei se aquele espírito missionário, alvoroçado do coração de Paulo, sabe que de cidade em cidade ele pregava, ele disse, quando eu chegar em Roma eu vou fazer um avivamento lá. Tinha isso do coração. Quer ver? Abra sua Bíblia aí, Romanos capítulo 1. Vamos olhar a Bíblia. Você percebe nas ações de Paulo isto aí. Veja só. vamos ler do verso 8 a seguir. Romanos capítulo 1, verso 8 a seguir. Preste bem atenção porque tem coisas que você vai procurar com a sua mão. Há problemas na sua vida que Deus quer te livrar dele, mas você insiste tanto que Deus te dá. às vezes é no casamento, mãe, senhor, eu queria tanto casar com aquela moça, mas estou apaixonado por ela e Deus olha e diz, olha, eu vou te mostrar para você, a bichinha é preguiçosa. Ela responde à mãe, olha, ela não gosta muito, mas veja que ela levanta à tarde, ela tem muita preocupação de ficar passando a lixa na unha, mas não sabe fazer comida, não. lixar a unha não ensina ninguém a cozinhar, não. Mas o camarada quer, mas eu quero, eu quero, está bom, então você quer, então casa. Depois que casa, ai, meu Deus do céu, mas solteiro era bom demais. Foi mesmo? Você não queria? Então tem gente que procura, tem gente que a vida está boa, mas ele está reclamando que está ruim. Está reclamando que está ruim, que não sei o quê, isso em todos os aspectos. sabe, é casamento, é trabalho, sabe, é na igreja, ah, que igreja ruim, então vai embora. Aquele irmão, aquela irmã, vai, 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 aquele marido, meu marido, essa minha mulher é uma encrenca, arranja outro. Pode prestar atenção, tem muita coisa que a gente luta está insistindo para ter, vai ser seu problema. É aquela sarninha que você arranja para coçar o resto da vida. Podia entregar sua vida para Jesus, que era melhor. Vamos ver aqui, verso 8. primeiramente, dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo acerca de todos vós, porque em todo mundo é anunciada a sua fé. Você não sabe, vou falar uma coisa para vocês aqui, deixa eu parar aqui, porque a Bíblia é a mesma, isso aqui são os mesmos fatos. Olha, escute bem o que eu vou lhe dizer, tem muita gente assentado aqui que não sabe dar valor no que você tem recebido aqui desta plataforma. Viu? Muita gente. E às vezes ainda tem motivos para reclamar, mas tem milhares de pessoas ao redor da nação e do mundo que gostariam de estar assentados aqui. Ou se eu congregasse numa igreja daquela, se eu tivesse aqueles irmãos como amigos e se eu tivesse um pastor e se alguém que me pregasse a verdade como aquele homem prega. Eu estou viajando a nação e no mundo e eu tenho encontrado pessoas que vêm a mim e dizem, sabe, é uma coisa impressionante. O respeito, a irmã Marli esteve lá no sul outro dia e voltou falando assim, não é, irmã Marli? Você vai aonde você vai, as pessoas estão ligadas na fé perfeita, sabe, se alimentando, Deus tem alimentado a nação através destes cultos daqui. Mas tem gente que ainda acha que tem alguma coisa para reclamar. Há pouco. Você pode fazer como diz o provérbio, das triplo coração e ainda está pouco porque Jesus não agradou todo mundo. Imagina a gente. Então vamos seguir aqui. Primeiramente, eu dou graças a Deus a respeito da vossa fé. Tem muita gente dizendo a mesma coisa. Porque Deus a quem sirvo em meu espírito no evangelho de seu filho me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós. pedindo sempre em minhas orações que em algum tempo falando com os irmãos de Roma, viu? Em algum tempo pela vontade de Deus se me ofereça boa ocasião para ter convosco. Queria ir lá em Roma. Ouvia a respeito da fé daqueles irmãos. Porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual. Eu sei. Então ele diz assim, se eu chegar aí eu vou participar com vocês este ministério que Deus me deu. Isso era o desejo de Paulo. Algum dom espiritual a fim de que sejais confortados. Cadê? verso 12. Ai, 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 ai. Minha Bíblia, aqui. Confortados, isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua tendo tanto vossa como minha. Olha o verso 13 agora. não quero porém irmãos que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco mas até agora tenho sido impedido. Alguma coisa o atrapalhava mas ele estava insistindo. Eu quero ir, eu quero ir, eu quero, eu quero, eu quero. E quando você diz eu quero, eu quero, Deus fala, então eu te dou. Mas só que nem tudo aquilo que eu quero, eu quero vai ser agradável. E Paulo queria ir e Deus concedeu. Você acredita que a palavra de Deus é a verdade? A Bíblia diz que Deus concede o desejo dos nossos corações. Ele queria ir, Deus disse eu te dou, você não quer ir? Muito bem, você vai. E Paulo foi. Então ele disse eu estou querendo ir. Paulo foi, agora tem uma coisa, você quer ir, não é? Então está bom, você vai no porão do navio. Vou deixar você ir. Porque tem gente que alcança as coisas assim, sabe? Ai, 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 é uma luta, eu quero dizer para você que coisa boa é você descansar em Deus. Se Deus quer acrescentar alguma coisa para você, não vai ser através de briga, não vai ser através de mentira, não vai ser através de birra, mas Deus vem e coloca no seu caminho e nas suas mãos. Isto é Deuteronômio 28 e se você fizer o bem as bênçãos do Senhor te alcançam. Não é nem você que está correndo atrás delas, é elas que te alcançam, mas quando você está insistindo, Deus te dá. Isto o irmão Branca chamou de vontade perfeita e vontade permissiva. A gente que insiste, 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 arromba a porta e entra. E Paulo queria ir, queria ir e Deus impedindo, impedindo, ele disse, olha, eu estou querendo ir, mas sempre estou sendo impedido de ir. Até o ponto que ele chegou diante de Festo e disse, eu sou cidadão romano e apelo para que o meu julgamento seja feito por César. Disse ele, então, você pediu para ir para César, para César você irá. Vou te dar o que você quer. Agora, de jeito que você vai no casco de um navio. Você sabe o que vai te acontecer na estrada? Muitos problemas, muitas dores, muitas aflições. O navio vai quebrar. Você vai sofrer naufrágio. Você vai ver que dificuldade você tem para chegar em Roma. Aí você acha que tudo que acontece de contratempo na jornada da sua vida, você vai e diz assim, é o diabo. Diabo nada. Nem tudo é diabo, não. É a sua insistência que está causando aquilo. Foi você que pediu o problema. Vamos seguir mais a leitura. não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido para também ter entre vós algum fruto. E é assim, sabe, preste bem atenção que não é simplesmente o fato dizer assim, não, mas eu quero fazer uma coisa para Deus. Você pode até desejar fazer uma coisa para Deus fora da vontade de Deus. Foi aí onde o profeta pregou a mensagem, fazendo uma obra para Deus fora de sua vontade. Sabe, é o Davi que quer buscar a arca, que quer trazer a palavra, que quer trazer alegria, que quer trazer bênção. Escuta aqui, mas você sabe a maneira para aquilo? A maneira para aquilo é esta aqui, você precisa de entender que tudo tem uma maneira, você não pode tomar a decisão de fazer alguma coisa. Mesmo para Deus, para pregar o evangelho, eu vou para o seminário, o seminário não oficializa, não autoriza nenhum homem pregar o evangelho. Aliás, para ser pregador do evangelho verdadeiramente, escuta aqui quem gosta de pregar, preste atenção para se pregar o evangelho, você precisa ter um encontro com aquela coluna de fogo. Ou você encontra-se com Deus ou o diabo vai deixar você pregar e depois ele levanta sobre você uma pressão do povo tão grande que você simplesmente vai ser nada. Ele passa por cima de você e a igreja domina. Aí vem as modas, você não dá conta de combater, não dá conta de combater pecado, não dá conta de combater sabe, os desejos da mocidade, você não dá conta de nada e a igreja vai e aí vem os batistas que querem que a igreja seja batista ou os assembleanos que querem que a igreja seja assembleana ou os macumbeiros que querem trazer misticismo para dentro da igreja também. Sabe, o diabo empurra tudo isso dentro da igreja e fica ali porque não tem comissão para tal fato o que comissiona um homem a pregar o evangelho é Jesus Cristo é a coluna de fogo que encontrou com Paulo lá na estrada de Damasco se você não tiver aquilo o diabo não respeitará não respeita pode pegar e dizer sou doutor em divindades não vale nada mas se você tem Jesus Cristo na sua vida ele vai dizer assim do jeito que ele disse para aqueles jovens eu sei quem é Jesus e sei quem é Paulo eu sei quem ele é ele tem comissão para aquilo amém? irmão Brana disse é difícil para um homem que é chamado imagine para quem não tem chamado então vamos prestar atenção aqui para isto Paulo queria ir Deus permitiu que ele fosse você não quer ir? não quer ser julgado para César? quero mas eu quero fazer vamos lá você vai lá vai lá daí os problemas começaram naufrágios sofrimentos angústias não é? chega ao ponto de ele escrever que perdeu a esperança de viver depois de 14 dias e 14 noites perdidos na voragem do mar disse fugiu toda a esperança de vida sabe? é aquele momento que você diz assim Deus me abandonou aí Deus não te abandonei não coisa boa é Deus Deus não nos abandona eu não te abandonei não eu só estou te dando uma lição eu só estou ensinando as gerações futuras através do seu testemunho para você entender as coisas é assim mesmo e se você aprendesse com o testemunho dos outros você aprenderia a ser uma boa dona de casa para não deixar mau exemplo para suas filhas você saberia ser um pai para que amanhã seus filhos também soubessem o que é isso você saberia sofrer certas coisas entenda mas a insistência leva a gente a muitas outras coisas você não quer? Deus te dá pode ter certeza que Deus dá Deus dá a você o que você quiser se você quiser ser ladrão Ele vai deixar você ser ladrão se você quiser outra mulher ser um adulto Ele vai deixar você cair no adultério Ele vai te dar o desejo do seu coração agora você vai aguentar as consequências eu conheço muita gente conheço muita gente que diz essa mulher é ruim demais esse homem é ruim demais deixa ele ir embora de casa para você ver deixa a mulher morrer você vai ver como é que é já tem lá gente gritando que é pior dez vezes é é assim mesmo vamos ver aqui então vamos voltar no verso 13 mas até agora me tem sido impedido tenho sido impedido para também ter entre vós algum fruto eu quero lembrar que você lembra que a existência de Davi trouxe morte como também entre os demais gentios eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaro tanto a sábios como a ignorante assim quando está em mim estou pronto para também vos anunciar o evangelho a vós que estáis em Roma mas estava impedido mas foi foi e quando ele chegou em Roma o que esperava ele cadeias e assim não pode ver se você soubesse o final da sua vida você talvez evitaria a decisão que você está tomando este é o momento de reflexão hoje à noite para você repensar se você olhar para o final e ver o que está lá no final talvez é melhor você dizer senhor deixa eu ficar quietinho aqui deixa eu carregar minha cruz deixa eu sofrer aqui muito bem mas Paulo a sua convicção e o seu desejo e a sua personalidade porque isso vai de personalidade de um caráter definido forte robusto que não tinha medo de nada então ele disse eu estou disposto a enfrentar qualquer coisa para ele não tinha momento ruim e não é assim na vida de todos os crentes que às vezes a vida está uma beleza ainda está reclamando porque tem gente altamente egoísta que quer que o mundo se dobre aos seus pés e o mundo dobrado aos seus pés ainda é pouco porque o espírito é altivo mas Paulo não Paulo disse eu aprendi a ter fome a comer a ter abundância ou ter escassez em todas as coisas olha eu estou feliz qualquer jeito eu estou feliz amém? amém? com dinheiro ou sem dinheiro mas não é assim com você é? deixa faltar o dinheiro para você ver a primeira coisa que faz é assim está muito puxou o que foi? mas faltou dinheiro como é que eu vou fazer a feira como é que eu vou pagar a luz como é que eu vou pagar a prestação acabou então não insista numa posição que não é sua preste atenção a isso nós temos que ser realista vamos seguir um pouquinho mais aí você vai com a bíblia vamos com Paulo aqui ele chega em Roma ele estava disposto ele foi para a cadeia ele estava feliz ele escreveu suas cartas ele pregou ele evangelizou e a vida dele ia terminar e ele terminou da mesma maneira sem abaixar a cabeça disse eu estou sendo sacrificado sendo oferecido como sacrifício de libação eu estou pulando aqui para poder voltar no meu assunto por causa de uma convicção só por causa de uma convicção é a convicção da ressurreição a certeza que a morte não poderia vencê-lo a certeza que não tinha mal que pudesse vencê-lo ele foi para o navio o navio quebrou mas ele sabia Deus saiu dessa e saiu mesmo saiu mesmo quando se falava da morte ele zombou da morte nos momentos finais diz a história que quando o carrasco ia arrancar o seu pescoço ele olhou ele havia acabado de escrever a carta a Timóteo seu verdadeiro filho diz quanto a mim estou sendo oferecido por sacrifício combati um bom combate terminei a carreira guardei a fé isso aqui para mim não é nada bora ele tinha certeza da ressurreição ele tinha certeza que aquela hora que a espada golpeasse a sua cabeça ele sairia de um corpo e entraria no outro louvado seja Deus você não vai ver Paulo caminhar nem Paulo nem aqueles que estavam em Roma tive a oportunidade esta semana de passar de pregar na frente do coliseu aonde centenas de milhares de nossos irmãos foram queimados e comidos por leões eu estive lá eu preguei lá e aqueles irmãos sabe olhando porque é isso que Paulo diz na carta aos filipenses que as pessoas olharam a fé dos filipenses e imitaram a fé dos filipenses incentivados pela atitude deles incentivados pela atitude de Paulo perdeu o pescoço mas eles viram a firmeza que Paulo enfrentou naquele momento e eles entravam para as arenas dentro da mesma convicção de cabeça levantada olhando para os leões olhando para as fogueiras sabe nenhum deles se curvavam a nada na certeza da ressurreição amém agora estes eram pessoas que estavam decididas e definidas não é crente que é crente por circunstâncias se Deus abençoar eles aí eu sou muito feliz com Jesus se Deus se esconder e deixar você sozinho como é que você reage só dele deixar você um minuto e aquele crítico alemão disse como é que as pessoas podem crer num Deus que cruza os braços e deixa os seus fiéis e parar na boca dos leões sabe qual era a razão que eles iam a certeza da ressurreição abra sua bíblia hebreus capítulo 11 bendito seja o nome do senhor só queria perguntar aqui se alguém tiver alguém aqui que tem certeza que Deus está com você nos momentos tristes e alegres nos momentos difíceis ou nos momentos folgados levante a sua voz aí bem alta e diga glória a Deus aleluia aleluia mas não esqueça disso não olha que o problema bater na sua porta diga glória a Deus a 16 a 2 vamos ver aqui na bíblia no verso 32 que mais direi que mais direi que que é que você quer que eu fale mais que mais direi faltar-me eu o tempo e falta mesmo para falar de Gideão Gideão no princípio ficou meio incrédulo se Deus está conosco o anjo disse o senhor é contigo varão valoroso deixa eu dizer aí para você quer ver o senhor é contigo irmão sabe qual foi a resposta de Gideão se Deus é comigo então cadê os milagres eu só queria perguntar quem é que está aqui que precisa de um milagre na sua vida precisa de um milagre mas escuta aqui só de você estar aqui já é um milagre só de você estar tendo esta fé é um milagre de você não estar seguindo o parâmetro da sociedade é um milagre veja que a cidade toda segue outro padrão mas você está aqui é um milagre é um milagre quer que eu digo para você é um milagre crer que a palavra de Deus é a verdade absoluta mas escuta Gideão disse mas se Deus está comigo então cadê o milagre porque que eu oro porque que eu estou doente porque eu tenho um problema escuta aqui rapaz você não está vendo um anjo dizer para você que o senhor está com você por que que você quer mostrar problema mostra aí pega o seu problema levante ele bem alto aí diga Deus eu tenho um problema aqui ó senhor ó aqui ó meu ó dê um celebesté aí dê um xilique aí dê uma birra aí senta no chão esperneia quem sabe Deus vai resolver seu problema por causa do seu xilique mostra pra ele você precisa ficar com uma coisa ou com outra ou você vai ficar com os problemas ou você vai ficar com a palavra do senhor o senhor é contigo varão valoroso aleluia aleluia não venha me falar de problemas não venha me falar de dificuldades creia na palavra creia na palavra creia na palavra o senhor é contigo desminta a Deus desminta a Deus e diz mas então cadê o milagre por que que está me acontecendo isso desminta deixa eu seguir um pouquinho vai me faltar tempo de falar de um gideão de um baraque baraque foi aquele que lutou numa guerra que foi atrás de Cícera mas quando Débora estava sendo juíza em Israel o baraque estava lá mas não tinha coragem de ir sozinho tem gente que é assim escuta aqui olha eu quero falar pra você é importante que você saiba disso o baraque ficou com medo não é um exército eu vou lá mas vamos lá foi lá precisando de uma mulher pra ir com ele pra guerra precisava da mulher tem muito homem que pra levantar de noite cutuca na mulher tem um ladão lá na porta da casa cabra mole pra enfrentar o problema ai minha mulher como é que vai ser escuta aqui olha é com você o negócio e o baraque ficou ganhando não sei o que e Deus falou através da profetisa a Débora disse você sabe de uma coisa esta guerra você vai vencer mas você não vai vencer a guerra não quem vai vencer a guerra é uma mulher que você não tem coragem de ir e tem muito homem se não fosse a mulher dele coitada a casa tinha caído da costa há muito tempo ou coisa pra segurar a casa é mulher viu gente é verdade a bíblia diz que a mulher sábia edifica é assim ou não é é assim ou não é a mulher sábia edifica a casa enquanto uma mulher estiver na sua posição a casa não cai marido pode se tornar sem vergonha mulherengo ir pra fora beber mas se a mulher está lá em oração firme a casa está de pé mas ele arranjou outra mulher arranjou bate a cara na parede quebra a cara quando volta a casa está de pé se ela não cedeu a casa está de pé agora se ela cair acabou tudo falta a minha tempo de falar desses personagens eu não tenho tempo pra falar também deixa eu seguir aqui porque eu vou sair fora da minha linha já estou saindo de baraco de sanção sanção pastor fale de outro Paulo fale de outro mas vai lá de sanção 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 aquele mulherengo sanção aquele que arrinhou os quatro pneus por causa da Dalila sanção abandonou a Deus por causa de um pedaço de carne fedorã ainda aparece aqui na Bíblia ei aqui na Bíblia aparece como Paulo citando este homem como sendo um homem exemplar só tem uma coisa é que sanção e todos estes aqui que estavam aqui mesmo com todas as suas fraquezas como a de Gideão de questionar a Deus por causa dos problemas por causa dos medianitas por causa da opressão por causa do momento que estavam vivendo momentos não quer dizer que o negócio acabou não é só momentos levante a sua vista creia na palavra confie no Senhor e não fique com medo não aí Paulo disse o sanção o sanção o sanção é um fracassado perdeu a visão vendeu o seu voto trocou a presença de Deus por causa de uma presença feminina mas esse homem tinha dentro de si uma coisa que ímpio não tem sabe chama-se ressurreição fé na ressurreição fé na ressurreição quando você vê o profeta William Brana pregar a mensagem somente uma vez mais Senhor você vai ver que aquele homem tinha uma fé de ressurreição ele diz só mais uma vez me dá só essa chance aqui eu vou abraçar com essas colunas eu vou morrer mas ele sabia da ressurreição eu disse eu morro mas ele me ressuscita eu só quero uma chance e você aqui hoje a noite o que precisa de Deus não é apenas de mais uma chance não carregando esta fé dentro do coração sabe eu gritei e grito preste atenção a fraqueza de um justo é mais forte do que o poder de um ímpio o poder dos ímpios acorrentaram tirar a vista de sanção a fraqueza de sanção era maior porque sua fé estava na ressurreição aleluia sanção sanção junto com os santos que aqui são mencionados saíram da sepultura na ressurreição de Cristo mas os poderosos filisteus nenhum deles ressuscitou a fraqueza de um homem justo ainda é mais forte do que o poder dos ímpios aleluia aleluia siga comigo um pouquinho mais siga comigo um pouquinho mais eu estou falando sobre ressurreição uns não creem e eu creio eu creio deixa eu falar mais alto para você eu creio eu creio que eu não ficar mais em pé e que esse corpo cair eu vou viver quando aqui eu não for e ninguém se lembrar do meu nome ou das obras que fiz eu ainda viverei quando alguém aqui cantar não há nada como alguém ter a Cristo aleluia o dia que João Pessoa não existir eu ainda existirei mas pastor e as suas fraquezas as minhas fraquezas são mais fortes do que o poder desses ímpios aleluia deixa eu ver um pouquinho aqui sanção jefté eu não vou falar davi davi também falhou samuel samuel também tem suas falhas e dos profetas escuta os quais pela fé venceram reinos praticaram a justiça alcançaram promessas fecharam bocas de leões presta bem atenção apagaram a força do fogo escaparam do fio da espada da fraqueza tiraram forças da fraqueza tiraram forças quando não tinha mais nada quando sanção era apenas um esqueleto humano uma carcaça com os olhos furados ainda havia força suficiente para derrubar um templo pagão é quando você acha que não dá mais conta há um poder de ressurreição que faz explodir dentro de você uma força que te põe de pé novamente quando você acha que acabou é aí que você se levanta quando ninguém te acredita mais e diz se fracassou pode ter certeza a vitória está chegando aleluia aleluia da fraqueza tiraram forças eu quero gritar novamente da fraqueza tiraram forças o senhor é contigo meu irmão não venha me falar de problemas há uma semente de ressurreição que faz um recomeço da vida que faz um recomeço da história que faz um recomeço na hora que você acha que não tem mais começo louvado seja o nome do senhor louvado seja o nome do senhor vamos da fraqueza tiraram forças ninguém entende mais nas batalhas se esforçaram foi onde eu falei hoje de manhã que eu tive lá na como é que chama lá troço lá que eu nem me lembro o nome como é que é catedral não como é que é o nome do termo basílica basílica de são paulo não eu fui na de pedro também mas é de paulo basílica de são paulo lá na frente da basílica de são paulo tinha a estátua do apóstolo paulo com um pano como um traje de judeu aquele pano na cabeça não sei como é que chama aquilo aquele pano na cabeça uma vara na mão cabeça baixa eu cheguei e fiquei olhando para aquilo você já viu contar a história a pessoa tem que entender das coisas eu olhei e falei isso aí não é paulo não caminhada com pedaço de pau na mão de cabeça baixa do mesmo jeito do mesmo jeito que fizeram aquela galeria aquela exposição numa galeria de arte e um grande um grande pintor pintou um quadro que era o quadro que chamava a atenção de todos os que iam naquela galeria ali sabe era um cavalo muito bonito puxando uma carroça mas um quadro bem pintado puxando uma carroça da ladeira acima assim e ia e todo mundo chegava perto daquele quadro olhava tanto os outros mas olhava percântico mas que pintura que quadro perfeito que coisa perfeita daqui um pouco entrou um carroceiro chicote nas costas sabe pré-cartinha no pé chegou na frente do quadro olhou e o pintor está lá olhando e ele olhou para o quadro olhou desceu a escada foi embora o pintor do quadro correu atrás dele disse o que foi o que foi que o senhor balançou a cabeça ali e disse que estava errado no quadro todo mundo vem e elogia o senhor disse que estava errado disse onde é que já se viu um cavalo subir uma ladeira com a venta fechada cavalo quando está subindo a ladeira está fazendo força a venta está assim abrindo e fechando abrindo e fechando a venta estava aberta fazendo força agora aquele cavalo do senhor pintou correu pegou o pincel tirou o quadro da parede levou lá abriu a venta do cavalo pronto é assim que eu cheguei lá na frente do quadro de paulo sei lá quem foi que fez foi Miguel Anjo não sei quem foi lá eu cheguei lá e falei esse aí não parece com paulo não com um pedaço de paulo assim andei um pouco na frente tinha outra estátua bem grande lá não era não era pastor estava olhando demais está falando de estátua daquelas que fazem no meio da rua de pedra tinha outra lá aí tinha um paulo lá com a espada bem grande na mão cadê tudo está aí olha lá eu tirei até uma fotografia lá perto é porque aqui de longe não dá para vocês verem no celular eu mostrei para o irmão Francisco hoje aí está o paulo lá paulo a estátua de paulo ali com a espada na mão porque não dá para você ver a imagem aí o paulo no outro lá estava assim aqui ele está eu digo ah esse aqui é paulo esse aqui é paulo aí uma irmã gritou de lá assim mas esse parece com o senhor passou disse é esse mesmo que eu vou tirar uma fotografia perto dele olha eu vou dizer para você na batalha se esforçaram se tem uma coisa que Deus detesta abomina é gente frouxa escorada tem gente que escora eu vou escorar no pastor eu vou escorar na minha mulher escora ei meu marido ei rapaz você está na batalha está na hora de você botar força pega a espada ei pega a espada rapaz deixa brotar este poder de ressurreição que está dentro do seu coração aí você ressurge da cinza ainda que ninguém dê nada para você você vai dar a volta por cima vamos vamos ver aqui veja só na batalha se esforçaram aí você fica pensando lá mas esses irmãos foram valentes e você é frouxo que vale o que valeu aqueles valentes e você um frouxo não eles foram valentes para você ser valente Paulo enfrentou a morte e os outros enfrentaram a morte você enfrenta esta vida deixando testemunho para os seus filhos para a sua mulher para as pessoas que convivem com você com seus colegas de trabalho este homem confia em Deus você confia em Deus na batalha se esforçaram puserem fuga os exércitos dos estranhos eita lá se você já pudesse se Deus pudesse revelar e mostrar para você quantas vezes você botou diabo para correr quando você resolve obedecer a palavra e ficar ali de pé e manter a palavra diabo está cantando certinho cantando já cantando dizendo está derrotado está perdido está acabado e você se mantém daqui um pouquinho daqui um pouco o cântico dele vai ficando desafinado desafinado vai perdendo a força vai murchando daqui um pouquinho ele está dando ré ora Satanás saia da frente existe um poder maior escondido atrás de carnes humanas puseram em fuga exércitos apagaram a força do fogo escaparam do fio da espada da fraqueza tiraram força nas batalhas se esforçaram puseram em fuga os exércitos dos estranhos e fugida as mulheres escutem bem agora aqui as mulheres o mulher está no negócio de novo mas quando mulher quando mulher é boa quando mulher é honesta quando mulher é santa quando mulher é de oração o valor que essas mulheres têm aí quando o troço é ruim Salomão diz que é melhor um câncer as mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos estavam certos que a morte não teria poder para segurar seus maridos eu falei ressurreição um pouquinho aqui no velho testamento nós temos algumas ressurreições a ressurreição do menino que Elias deitou sobre ele e ele ressuscitou a ressurreição de um homem que foi jogado num buraco e os ossos do profeta Eliseu estava dentro daquele buraco e quando bateram o corpo de um homem morto de um difunto dentro de um buraco lá o homem ressuscitou aleluia o irmão Brana disse o poder que te ressuscitará está dentro de você hoje não é que vai estar não hoje está aqui hoje a noite quem tem fé de ressurreição este poder está dentro de você hoje a noite aqui aqui hoje a noite dentro de você por isso eu estou dizendo que não tem nada que te pare não viu nem a morte pode com você não venha falar dessa micharia desse problema não estou falando de coisa grande aqui Eliseu carregava consigo é isso que ninguém entende carregava consigo o poder sobrenatural da ressurreição estava nos seus ossos irmão Brana falou isso na mensagem o nascer do sol o poder sobrenatural está dentro de você é por isso que você não precisa de pensar de crer nessas bobagens que Deus vai ter que levantar o irmão Brana para poder levantar você o poder está dentro de você amém vamos lá vamos lá para você ver aí eu ouvi estes aí houve um que morreu também lá e foi o sepultamento mais estranho que foi foi Moisés Deus falou sobe no monte ali eu vou te sepultar mas ele se foi sepultado depois de 800 anos estava lá em Jerusalém quem foi que tirou ele da sepultura procuraram o túmulo dele até hoje nunca encontraram é assim é este poder é este poder é este poder é este poder Paulo olhou para a morte e disse cadê morte a tua vitória cadê onde é que você vai me segurar na sepultura a morte cadê a morte a tua vitória veja as mulheres receberam receberam os seus mortos sabe quando o irmão agora falou sobre a ressurreição dos santos que Paulo explicou na carta aos Tessalonicenses capítulo 1 ou 1 Tessalonicenses capítulo 4 quando Paulo falou sobre isso ele disse eles haverão de ser ressuscitados primeiro e nós não seremos estorvo a eles ele disse você vai estar na sua casa isso não é espiritismo não você vai estar na sua casa porque a ressurreição começa primeiro você está lá lavando suas vasilhas irmã aí seu pai sua mãe seu marido que já dormiu no senhor daqui um pouquinho você está na pia daqui um pouquinho surge na sua frente tem um moço aqui mas você sabe o que é e a ressurreição começará sim e o irmão Bernardo disse quando estes santos começarem a aparecer então passa sobre os vivos um poder sobrenatural escuta só passa sobre os vivos um poder sobrenatural que te tira da terra no rapto do senhor seu corpo é mudado mas os mortos ressuscitam primeiro e elas estavam certas e receberam seus mortos estou lendo a bíblia e as mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos uns foram torturados não aceitando o seu livramento disse não como é que é pega o velho Policar 86 anos você vai ser morto e os judeus que iam matá-los aqueles hipócritas disseram você precisa de negar ao senhor Jesus era sábado eles eram guardadores do sábado mas eles quebraram o dia do sábado derrubando um barraco uma casa de banho um banheiro uma latrina para pegar madeira para queimar um santo quer dizer quebrar o sábado para matar pode negue este seu Jesus Policarpo está aí no livro Fox dos Mártires e disse você terá sua liberdade ele olhou bem para aqueles homens e disse assim olha só você pode fugir disso aí você vai ser liberto ele estava esperando uma ressurreição melhor aí ele disse assim para eles vocês querem que eu negue a Jesus ele foi fiel a mim e cuidou de mim nos 86 anos da minha vida e agora você quer que eu negue a ele alguém que só cuidou de mim então me diga quantos anos você tem tem língua perguntei quantos anos você tem muito fraco perguntei quantos anos você tem eu perguntei quantos anos você tem muito fraco abra sua boca por favor diga aí quantos anos você tem quem foi que cuidou de você até hoje quem foi que cuidou de você até hoje você tem coragem de negar aquele que cuidou que te deu a vida que te sustentou que te protegeu desde o vento da sua mãe até hoje policarpo disse você quer que eu negue alguém que cuidou de mim até hoje não 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 então você vai morrer pode matar olha aqui que Paulo escreveu aqui que a oportunidade é dada e eles rejeitam eles rejeitam por crer numa ressurreição maior se tombar aqui o seu corpo a ressurreição é maior você ressurge do outro lado sem problema sem doença sem cansaço sem nenhuma opressão veja as mulheres receberam pela ressurreição seus mortos nos foram torturados não aceitando o seu livramento quero não para alcançarem uma melhor ressurreição e é verdade mesmo na época da perseguição da lá da Romênia as muralhas de ferro lá que os cristãos foram torturados dizem que um pai estava sendo torturado terrivelmente e aí pegaram o filho o pai não negava pegaram um filho de 10 anos agora ele vai negar porque agora nós vamos torturar o seu filho começaram a bater no filho o filho sangrando e bate para lá e bate para cá daqui um pouquinho enfiaram um pedaço de pau debaixo da unha do menino sabe e vai você vai negar ou não vai se você não negar nós vamos matar seu filho aqui os pedacinhos na sua frente e começaram esses crentes crentinhos frouxos crentinhos frouxos que só porque o diácono olhou para o filho dele eu vou embora da igreja não veio mais eu queria ver se tivesse alguém arrancando unha de seu filho sabe torturando seu filho sabe eu queria ver se você tinha coragem de dizer mas eu não nego Jesus não pode nem olhar para os seus bonequinhos de pano não e aquele pai ali amarrado e eles batendo o menino sangrando quando o pai estava para não aguentar mais tamanho da tortura do filho e o pai olhou para o filho e o filho 10 anos de idade o garoto olhou para o pai e disse pai não nega não eu não quero ter um pai covarde tua mulher também não quer ter um covarde não teus filhos também não querem ter um covarde não teu marido não quer uma mulher covarde não Jesus não quer covardes não ganha numa ressurreição maior não aceitando o livramento não aceitando o livramento para alcançar uma melhor ressurreição e é verdade porque na verdade a gente tem que parar aqui existem três vindas de Cristo a primeira ele veio para morrer por nós você precisa se identificar com ela se você não se identifica você não tem fé nem para morrer com Cristo e muito menos para ressuscitar com ela existe uma segunda vinda de Cristo na segunda vinda de Cristo haverá primeiro uma ressurreição daqueles que morreram e a transformação dos vivos amém amém eu estou falando aqui que você precisa ver que estas coisas estão todas interligadas uma na outra e haverá uma terceira vinda quando ele virá para reinar com a sua igreja escuta só aqui escuta só aqui se você fizer parte desta primeira ressurreição a Bíblia te chama de bem-aventurado bem-aventurado aqueles que fazem parte da primeira ressurreição é esta fé que aqueles homens tiveram de lutarem e se esforçarem mesmo que seus corpos tombassem eles estariam de pé na ressurreição amém esta ressurreição é muito melhor porque a outra que virá depois do milênio depois que satanás for solto é uma ressurreição para julgamento esta é uma ressurreição de segunda classe de segunda categoria eu quero a melhor e você quer andar na segunda classe porque tem gente que gosta tem gente que gosta eu vou falar para você tinha um irmãozinho há muitos anos atrás ele me procurou e é assim mesmo eu sei que gosta preste atenção que eu vou falar mais uma vez eu sei que tem gente que gosta me desculpe eu vou te ofender mas é verdade se eu ofender alguém não tem problema tem gente que gosta de diabo o demônio daquele moço lá que cuspiu na cara dele ele disse você vai cair nos meus pés um demoniado vocês não sabem de que eu estou falando caiu mas o irmão Branco disse eu não pude fazer nada por ele porque ele gostava daquele espírito tem gente que gosta gosta de ser bravo gosta de novela gosta de sujeira gosta de mentira gosta de olhares duvidosos gosta de adulterio você gosta do diabo quando se fala tem gente que gosta tem gente que gosta eles não fazem questão aí apareceu um irmão muitos anos década de 80 ainda lá em Recife aí falou para mim assim pense bem um pouquinho falou para mim assim pastor se eu não for no arrebatamento eu fico para a tribulação na tribulação eu morro pelo nome de Jesus disse ô camarada vai contar isso para o padre ou então para os presos porque talvez eles vão crer nisso porque se você tem Jesus para te ajudar hoje tem o espírito para interceder por você tem o sangue no próprio seatório ao seu favor e você não vai chegar lá imagina quando tudo tudo isso for tirado imagina você sem Jesus sem a intercessão sem o sangue no próprio seatório você vai morrer o que? você não tem coragem de soltar a mão de satanás e dizer vai embora rapaz não quer nada com você mais não eu estou esperando numa ressurreição de primeira classe de primeira classe não é de segunda não de primeira para alcançarem uma melhor ressurreição e os outros experimentarem escárnios como você experimenta escárnios e açoites e cadeias e prisões coisas que vem do seu caminho foram apedrejados serrados tentados mortos a fio de espada andaram vestidos de peles e de ovelhas e de cabras desamparados aflitos maltratados homens dos quais o mundo não era digno ninguém dá nada por você mas você precisa de saber disso que o mundo não é digno de você às vezes eu olho para pessoas e pessoas tão boas eu digo você não merece para o inferno não gente uma pessoa boa como você merece para o céu saia do caminho do inferno saia do erro saia do engano e todos estes escutem bem tendo tido testemunho da fé não alcançaram a promessa agora eu não tenho culpa eu só sou uma pessoa descansada nisso mas eu não tenho culpa nenhum disso se você tiver talvez você diga mas eu tenho pastor mas eu não tenho escuta o verso 40 provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito você tem culpa de Deus ter provido para você uma coisa melhor para você provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito Deus colocou essa fé dentro do seu coração proveu Deus isto de melhor para você que coisa boa é saber que a terra a sepultura o inferno não pode te segurar lá aleluia 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 deixa eu falar uma coisa para vocês aqui assim bem pessoal ó o Lula não tem isso o Michel Temer não tem isso o governador do nosso estado não tem isso mas Deus proveu algo melhor para você é isso mesmo é isso mesmo que eu estou falando é isso mesmo e eu tenho culpa de Deus ter provido isso para mim eu vivo numa hora horrorosa escura negra suja sabe e caminho que coisa boa e entro no carro e desço do carro e vou na praia e volto da praia e venho da igreja e volto da igreja e vou no supermercado e saio do supermercado e carrego dentro de mim a fé da ressurreição se eu morrer no mar o mar não pode me segurar se eu morrer num desastre numa estrada aquilo não vai me segurar se eu estiver na cama dormindo e o coração pipipi parar aquilo também não vai me vencer eu tenho culpa de Deus ter provido isso para mim alguém que diz amém a isto agora preste um pouquinho atenção vou terminar aqui eu termino aqui eu não vou nem voltar lá eu estou falando sobre ressurreição e cada dia que você vai falar sobre ressurreição você vai entrando nisso e cara isso não para não isso não tem onde terminar não eu tenho dois meses falando sobre isso aqui ou mais eu só lhe dar uma coisa aqui olha tem gente que está morto sem fé vou para a igreja defunto ei você pode sair da cinza pastor quer ver? quer ver? eu vou abrir aqui olha quem quiser problema quem tiver problema pode vir para o escritório que eu vou te atender depois do culto tem gente que tem coragem lá pastor eu vim aqui para o senhor orar por mim ei essa fé está aí dentro está aí isto vai explodir aí dentro ei 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 não fica com o Paulo com um pedaço de pau não não fica escorado não tem jeito que é escorado assim ai esse pastor esse pastor é o pastor a cueca do pastor é podre pastor pastor ei garra na espada aí eu sou um soldado Deus me chamou para a batalha Deus está comigo eu tenho uma fé sobrenatural Deus propôs para mim uma coisa melhor e mesmo se você entrar num problema porque você coçou 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 e arranjou a ferida ainda assim você tem oportunidade de sair diga aí se alguém achou que entrou num problema porque você mesmo caçou a sarna para coçar mas abre a sua boca e diga aí assim eu tenho a coragem de dizer bem forte aqui hoje à noite mas eu não estou derrotado há coisas que nós mesmos procuramos e depois achamos ai Deus me abandonou Deus ainda está com você deixa você passar para os seus apetos mas ainda vem diz assim o senhor é contigo o varão valoroso bendito segue o nome do senhor vou terminar vou terminar vou terminar daqui uma hora eu termino provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito para que ele sem nós não fosse aperfeiçoados ai você diz agora terminou não vou continuar ai você muda só o capítulo mas o assunto é o mesmo o verso primeiro diz portanto nós nós quem diga aí nós nós todos que estamos aqui diga eu você pastor diga aí diga eu você é eu você diga para o seu irmão eu e você irmão nós portanto nós também pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas deixa eu só dizer para vocês aqui não tem nada por favor porque tem diabo viu irmão levando tem diabo que fica lá na internet assim quer ver o pastor vai pregar uma coisa agora errada ali tem capeta nessa internet que vocês não imaginam tem gente me fiscalizando cada palavra que eu falo preste bem atenção isso não tem nada a ver com o espiritismo nada mas esta é a verdade se você anda com uma pessoa que só fala em dinheiro que só pensa em dinheiro 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 com todo respeito com todo respeito é só ir em uma reunião da niponflex dinheiro 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 você tem que ganhar tem que trabalhar você vai ganhar você vai fazer uma equipe vai fazer você sai de lá de dentro dizendo que eu estou rico agora encontrei não é niponflex não qualquer dessas empresas de rede mas é assim os camaradas saem e depois na realidade o bolso pode contar no dedo quem que arranjou mas escuta deixa eu dizer uma coisa se você anda com pessoas que só falam em dinheiro aquele espírito está sempre ao redor se você anda com pessoas que falam eita rapaz aquela mulher aquela outra aquela outra aquela outra eu saí eu conquistei aqui um pouquinho aquele diabo também está ao seu redor você assiste um filme é assim e o artista está fumando quando sai do celular a pessoa está com vontade de botar o cigarro na boca e fazer do mesmo jeito você vê assiste uma televisão pode ser uma mulher boa direita sabe daqui um pouquinho vem a artista com o cabelo cortado rapada a nuca o troço mais feio do mundo no outro dia ela rapa a nuca também olha você vê o que é espírito daqui um pouquinho você vê essas nuvens estão ao nosso redor você olha você vai nas lojas rapaz gente de boa de dinheiro inteligente artista não sei mais o que doutor vai comprar calça rasgada para vestir a bunda está rasgada as pernas estão rasgadas e entra nos aviões entra tudo bonito tudo rasgado é rapaz sua roupa está rasgada está doido não sabe quando você vê as pessoas estão cercadas ao redor destas coisas mas disse o irmão Brana quando você fala em Jesus ele se aproxima de você é e eu vou dizer quando a gente fala aqui destes valentes heróis da fé preste atenção parece que Deus deixa eles dar um passo na frente lá no céu se tiver uma sacada uma sacada como é que fala uma 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 varanda uma varanda tem a casa tem uma varanda se lá no céu tiver uma varanda aberta parece que Deus deixa eles sair assim lá na varanda e aí está lá o Luciano vendendo frango aí aparece uma galega dos olhos azuis bonitas e dá uma olhada para o Luciano que o dedo do pé dele até o fio da cabeça do cabelo arrepia aí aparece um José e fala assim fica bem na frente dele mas eu larguei aquela mulher lá aí o Luciano vira a cara de lardo assim sabe o que é aquela fé contagia você um gideão um baraco um sanção estes heróis da fé um Paulo com a espada na mão com a coragem sabe esta nuvem de testemunha que está ao nosso redor aqui nos dá fé da ressurreição para correr a carreira que nos está proposta isto é com você isto é comigo isto é com todos nós e quando vem uma tentação é para você sentar lá no canto é minha vida aí aparece uma nuvem de testemunha e quando estávamos há 14 dias na voragem do mar sem esperança da vida acabou o anjo do senhor apareceu a Paulo este anjo do senhor está aqui hoje à noite apareceu a Paulo e disse quer saber de uma coisa ninguém vai perecer levanta a sua cabeça você vai chegar lá em Roma você não queria ir para Roma você vai chegar lá nós vamos chegar do outro lado tem alguém aqui que quer chegar no céu nós vamos lutar e vamos vencer e vamos chegar sabe por que estando rodeado de uma grande nuvem de testemunhas escute o que Paulo disse escute o que Paulo disse portanto nós diz quem nós estando rodeado de uma grande nuvem de testemunhas deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia escutem e corramos com paciência a carreira que nos está proposta aí teve um cunhado meu aliás foram dois cunhados bem mais jovens do que eu e vieram aqui a João Pessoa eu disse vamos na praia correr comigo vamos ah mas quando nós chegamos lá na praia aí apareceu uma mulher que começou a correr na nossa frente e eu senti o meu cunhado ficar com vergonha que a mulher estava correndo mais do que nós e a mulher começou a correr pá 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 e a mulher está correndo na nossa frente e eu vi quando meu cunhado abriu a perna e disse nós temos que passar ela não tem que competir com ninguém você não tem que passar na frente de ninguém ixi, aquele ali ganhou comprou um carro novo, vou ter que comprar um também calma a irmã estava com um vestido novo na ceia amanhã também que está na outra sonha eu vou também, você tem dinheiro para pagar depois? vamos com paciência e meu cunhado queria correr o senhor está comendo a correr também? vamos correr comigo aqui agora é nós dois eita nós dois eita lá bora, bora correr bora glória a Jesus com paciência pode ser depressa não com paciência não aguenta correr muito não mas rapaz e meu cunhado apertou o pé daqui um pouquinho acabou a gasolina era para dar seis voltas naquele campo na areia da praia vai lá César que eu não dou conta mais não daqui um pouquinho a mulher que estava na frente que saiu num gás terrível daqui um pouquinho eu na minha trotezinha passei e fui embora e a mulher com a língua de fora e meu cunhado sentou então eu só quero dizer para você não invente correr sabe? é assim ó corramos com paciência a carreira que nos está proposta olhando para Jesus tenha saúde irmã viu? tenha saúde Jesus Cristo devolve a sua saúde o diabo vai embora da sua vida agora assim ó com paciência tem muita gente apressado eu conheço gente que chega na igreja é mais crente que todo mundo e mais santo e ora mais e jejuma mais e lê mais mas não dá uma semana um mês dois daqui um pouquinho mas cadê aquele irmão? ele sentava aqui e depois porque ele entrou no meio e depois no último banco e depois onde é que ele está? comece devagarzinho sabe? comece devagarzinho aqui ó mas não para não sabe? amém aleluia corra com paciência espere o seu dia a dia olha eu quero dizer para você não precisa apertar nada a sua vitória chegará ah mas eu sou como Paulo não seja você mesmo ó é cada um na medida da sua fé mas tem uma coisa eu vou voltar a dizer para vocês preste atenção corramos com paciência a carreira escuta bem que nos está proposta e faça isso que a bíblia diz olha não faça outra coisa não faça só isso você vai me prometer que vai fazer isso? amém verso 2 só isso eu vou terminar o culto aqui olhando para o pastor César olhando para o irmão Gilberto para o irmão Fernando Monte não para o pastor Joaquim não para o pastor Rosco não para o pastor Benedito não olhando para Jesus amém se você não colocar a sua fé em homem nenhum e botar seu olhar em Jesus tenho certeza que você não para e não corra pensando que você tem que acabar a carreira não é devagarzinho vá amanhã e viva amanhã é o seu amanhã aleluia bendito é o nome do senhor olhando para Jesus autor e consumador da fé o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz desprezando a afronta assentou-se a desta do trono de Deus é para lá que eu quero ir é para este lugar que eu quero ir e ele disse alguém crê na palavra? e ao que vencer lhe darei que se assente comigo no meu trono como eu venci e me assentei no trono do meu pai acabou assim é que precisa ser feito na nossa vida fiquemos em paz aleluia louvado senhor obrigado senhor me perdoe porque eu voltei com vontade de pregar quer fechar os seus olhos irmão Pedro Ferreira agradece por mais um ano de vida da esposa cadê irmão Pedro Ferreira? está onde? está aqui está bem na minha frente levanta a sua mão e diga graças a Deus graças a Deus pela minha esposa tem alguém que quer dizer graças a Deus pela esposa aí? graças a Deus a irmã Wanda agradece pela vida de sua neta irmão Napoleão pede oração em favor de Ana Carla e Miriam irmã Sônia por seu pai irmã Ivanise por seu filho irmã Mônica agradece pelas visitas e orações da igreja em favor de Josefa Mendes eu não sei viu irmão irmã Rosa irmã irmã Mônica eu tenho uma admiração profunda na alma pela irmã Josefa por todos vocês mas desde o primeiro dia que eu a vi lá naquele colégio eu carrego esta memória essa imagem no meu coração e eu sei que Deus está com ela lá eu a acompanhei nas minhas orações também irmã Francineide genuíno oração em favor de sua filha irmão Robério em favor da saúde da sua mãe meus irmãos de Brasília que estão na conexão que esta mesma fé esteja no coração de vocês também e agora onde estão as mãos que se levantariam e teriam coragem de dizer aqui diga para Deus aí olha o tamanho da dificuldade que eu tenho aqui estou precisando de um milagre hoje à noite vê se a espada está na sua mão aí e ao invés de você mostrar o problema ou a doença mostra a espada e aí ó diga aí para Deus eu estou no combate senhor eu estou combatendo senhor ora 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 se numa guerra num combate quando um soldado é ferido o pelotão se organiza para levar aquele ferido para ser tratado você acha que Deus te deixaria na estrada ferido? não então ouça esta palavra se você crê você diz amém e se não crê fique calado mas se você crê diga quando eu disser o Senhor é contigo amém Deus nunca perguntou para Gideão sobre os problemas e Deus não está perguntando para você qual é a dificuldade que você tem ele está dizendo exatamente isto varão valoroso varou a você que está na guerra o Senhor é contigo então diga com a sua boca e a vitória é minha Senhor Jesus eu tenho pregado a tua palavra ela é a verdade eu não preciso dizer para o Senhor que ela é a verdade mas eu estou dizendo da minha convicção Pai é a única coisa que eu volto a te pedir socorra a cada um dos meus irmãos o Senhor sabe as orações pelas madrugadas o Senhor sabe as lágrimas que tem sido derramadas o Senhor conhece as dores da alma sabe quantas vezes levantamos os nossos olhos para ti porque não há esperança sem nada nesta terra para nós porque cremos que o Senhor é conosco eu oro após ter pregado a tua palavra que aqui hoje à noite tu és a ressurreição e a vida se aqui entre nós entrou alguém Senhor que parece que as esperanças tinham morrido e as portas estavam fechadas e a credibilidade havia chegado a zero que os amigos os parentes todas as mãos foram encolhidas mas tu és a ressurreição eu oro com a minha alma faça isto brotar faça isto brotar Senhor Senhor ouça este clamor desta alma faça a vida brotar novamente nos galhos secos haja uma flor tu provastes isto quando fizeste a vara de arão seca reverdecer e dar folhas e frutos numa madrugada numa madrugada antes que amanheça o próximo dia faça isto de novo grande Jeová tu és a ressurreição e a vida oh bendito oh bendito oh bendito e santo é o teu nome Senhor sabe Pai em nenhum momento faço menção dos méritos destas pessoas mas pelos méritos de Jesus abençoe a todos com as bênçãos do nome de Jesus Cristo e nem doenças nem opressões nem tristezas nem portas fechadas nem credulidade nem demônios nada fique no caminho do teu povo Senhor em nome de Jesus Cristo o Filho de Deus eu peço estas bênçãos amém 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 eu estou pedindo porque creio você crê também amém 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 a irmã Damiana está pedindo está precisando de três doadores de sangue vai fazer uma cirurgia Deus te abençoe na sua cirurgia irmã amém amém favor se informar na recepção e a irmã Dionemara está justificando a ausência na ceia todos vocês que estão na internet de vários estados do Brasil o Senhor vos abençoe amém e agora vamos ler a Bíblia e vamos para a ceia do Senhor aleluia primeira carta aos Coríntios capítulo 11 essa água está doce tem alguns irmãos que estranharam o gosto da água essa aqui está doce viu bota um salzinho nela irmãos que os diáconos esqueceram verso 23 porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei que o Senhor Jesus na noite em que foi traído tomou o pão e tendo dado graças o partiu e disse tomai comei isto é o meu corpo que é partido por vós fazer isto em memória de mim semelhantemente também depois de cear tomou o cálice dizendo este cálice é o novo testamento no meu sangue fazer isto todas as vezes que beber diz em memória de mim porque todas as vezes que comer diz este pão e beber diz este cálice anunciais a morte do Senhor até que venha portanto qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor examine-se pois o homem a si mesmo e assim coma deste pão e beba deste cálice porque o que come e bebe indignamente come e bebe para sua própria condenação não discernindo o corpo do Senhor por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem ou é muitos que morrem porque se nós julgamos julgássemos a nós mesmos não seríamos julgados mas quando somos julgados somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo portanto meus irmãos quando vos ajuntais para comer esperai uns pelos outros mas se algum tiver fome coma em casa para que vos não ajunteis para a condenação quanto as demais coisas ordená-las quando eu for ter convosco primeiro o evangelho de João capítulo 13 depois que eles lavou os pés e tomou suas vestes e assentou-se outra vez a mesa disse-lhes entendeis o que eu vos tenho feito vós me chamais mestre e senhor e dizeis bem porque eu sou ora se eu senhor e mestre vos lavei os pés vós deveis também lavar os pés uns aos outros porque eu vos dei o exemplo para que como eu vos fiz façais vós também tem como negar isso aqui ó não é assim eu lavei os seus pés e você dá um abraço do seu irmão está tudo certo disse não disse olha bem vocês me chamam mestre e senhor e dizeis bem porque sou ora se eu senhor e mestre vos lavei os pés e se Jesus o povo não crê em Jesus vós deveis também lavar os pés uns aos sou eu ou é Jesus porque eu vos dei o exemplo para que como vos fiz façais vós também na verdade na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor nem o enviado maior do que aquele que o enviou se sabeis estas coisas bem-aventurado sois se as fizertes se você não faz você não é bem-aventurado o oposto de bem-aventurado é amaldiçoado há três ordenanças básicas batismo em nome do senhor Jesus ceia pão asmo vinho puro seguido do lava pés se estas coisas não estiverem alinhadas está errada então vamos lá Fechamos nossos olhos Querido Deus Ninguém tem palavras Em nenhum idioma do mundo Para dizer e explicar a tua bondade Como é que o Senhor pode dar a vida Por pecadores Mas aqui está este pão E ele está sendo levantado Para testemunho De que o Senhor foi levantado lá na cruz E sofreu e padeceu E morreu para me dar vida eterna E assim peço a consagração E a santificação Estes elementos Para que possa representar o corpo de Jesus Que pagou a dívida da humanidade E nos devolveu a oportunidade De vida eterna Abençoe a todos que vão participar Desta mesa hoje à noite Em nome de Jesus Cristo Amém A mesma benção peço Para a porção do vinho Que será usada esta noite Santifica Que ela represente o sangue de Jesus Que ela represente o sangue de Jesus O mais puro sangue Que foi derramado e lavou as nossas almas Em nome de Jesus Cristo Amém Você pode se assentar Só gostaria de pedir Que você continuasse Com seus olhos fechados Se o teclado Se o teclado puder tocar Se isto não foi amor O céu não é real Deixou o esplendor de sua glória Tendo dado graças O partiu Amém Música Deixo o esplendor de sua glória Pra vir a este mundo aqui Estava só referido no Golgotha Para dar sua vida por mim Se isto não Vossa estrela Sem valor Na parede estrela No céu E as andorinhas Não voam mais Se isto não for amor Então o céu não é real O céu não é real Tudo perde valor Se isto não for amor Mesmo na morte Lembrou-se De um ladrão De um ladrão Que ao seu lado Estava Com amor Com amor E ternura Na noite Paraíso Que ao seu lado Que ao seu lado Se isto não for amor O céu O céu não se fechou Não há estrela no céu E as cantorinhas não formam mais Mesmo agora, amor, amor O céu não é real Muto perde o valor Se isto não for amor Mesmo na morte De um ladrão Que ao seu lado Está a dor Com amor e ternura Com amor E ternura A dor Ao paraíso Comigo Você sabe A mesa do Senhor Amém Se você come o pão E bebe o vinho E sai daqui Fazendo coisas que você sabe Que são erradas Se você vem Comer tomar a ceia do Senhor Aos irmãos de outras igrejas Que nos visitam Se você é fiel a palavra de Deus E desejar tomar a ceia A ceia não é minha A ceia é do Senhor Isto está entre você e Deus Vou orar Vou orar e vou despedir a igreja Você coma o pão Tome um gole do vinho Lave os seus pés E volte para a sua casa Lembrando aos obreiros Que amanhã Teremos reunião Às sete e meia da noite E lembrando que o nosso culto de oração Terça-feira Às sete e meia também Pai Só te agradeço Porque tenho certeza Que pessoas foram libertas Curadas Fé foi renovada Amém E o Espírito do Senhor Está aqui sobre nós Amém E que milagres e maravilhas Aconteceram E continuarão acontecendo Durante esta semana E na sequência Da vida destas pessoas Amém Leva-nos de volta Protegidos Pelo nome de Jesus Cristo Amém É o que eu te peço E te agradeço Amém 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 Não se hesite Faça isto o mais rápido possível Amém Deus te abençoe Amém Deus te abençoe Amém 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 Pés descalços Firme ao chão Amém 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 Pés descalços Ele, em meio à multidão, batia forte o coração, pra me dar o perdão. Rejeitaram mais Jesus, não quiseram mais aceitar, quem falou de paz, muitos diziam, matem este homem. Dá-nos barrabás, mas fico a pensar, o que seria de mim, se não fosse desse jeito. Qual forma pra encontrar, ou maneira de achar, que me desse o direito de ser feliz. Há muito tempo atrás, quiseram barrabás, e agora eu digo, hoje eu tenho Cristo. Hoje eu tenho Cristo, pois com Ele vou vencer. Hoje eu tenho Cristo, pois com Ele sou feliz. Hoje eu tenho Cristo, hoje eu tenho Cristo em minha vida. Pés descalços, firme ao chão, entre a cruz e a solidão, lá estava Ele. Em meio à multidão, batia forte o coração, pra me dar o perdão. Ejeitaram mais Jesus, não quiseram mais aceitar, quem falou de paz. Muitos diziam, matem este homem, dá-nos barrabás. Mas fico a pensar, o que seria de mim, se não fosse desse jeito. Qual forma pra encontrar, ou maneira de achar, que me desse o direito de ser feliz. Há muito tempo atrás, quiseram barrabás, e agora eu digo. Hoje eu tenho Cristo, hoje eu tenho Cristo, hoje eu tenho Cristo, em minha vida, no meu ser. Hoje eu tenho Cristo, pois com Ele vou vencer. Hoje eu tenho Cristo, pois com Ele sou feliz. Hoje eu tenho Cristo, hoje eu tenho Cristo, hoje eu tenho Cristo, em minha vida, no meu ser. Hoje eu tenho Cristo, hoje eu tenho Cristo, em minha vida. Hoje eu tenho Cristo, 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 hoje eu tenho Cristo. Senhor meu Deus, quando eu, maravilhado, fico a pensar, nas obras de Tuas mãos. No céu azul, no céu azul, de estrelas, pontilheado, O teu poder, mostrando a criação, então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande Minha alma canta a Ti, Senhor Quão grande és Tu Quão grande és Tu Quando contém tuas matas e florestas O passareiro alegre ou soa cantar Olhando os montes, vales e campinas Em tudo vem do Teu poder sem par Então minha alma canta a Ti, Senhor Quão grande és Tu Quão grande és Tu Então minha alma canta a Ti, Senhor Quão grande és Tu Quão grande és Tu Quão grande és Tu